Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo de hoje, vamos esconder essas olheiras, porque meu Deus do céu, olha o tamanho dessas olheiras. Claro que tem dia que você tá com a olheira mais arruchada, mais amarronzada, isso vai depender de muitas coisas, gente. Tem, vai depender de como você dormiu, o que você tá comendo, se tá com algum distúrbio hormonal, depende de várias coisas. Mas eu quis trazer um vídeo aqui de como eu escondo as minhas olheiras. E esse é um vídeo pra iniciantes, né, ou até mesmo pra você que já se maquinha, mas tem aquele sério programinha de como esconder as suas olheiras. E eu vou mostrar duas formas que eu escondo as minhas olheiras aqui e vamos lá pra esse vídeo pra ele não ficar tão longo e pra ele ser útil pra você. Eu uso basicamente duas formas de corrigir as minhas olheiras e eu vou mostrar pra vocês que é um jeito super fácil e o melhor é você testar pra ver se isso atende ou não atende a sua necessidade. Pra fazer a correção da olheira, gente, vocês podem usar um corretor, né, que é um corretivo colorido, e aí você pode usar um salmão, um comarelo, ou você pode olhar no quadro de cor e ver qual é o oposto da coloração da sua olheira. E é assim que a gente vê com qual cor a gente anula a outra. Então isso vai depender muito da tonalidade da sua olheira, da sua mancha, ou o que é. Eu basicamente gosto de usar dois corretivos que são coloridos ou uma outra forma que eu vou mostrar aqui pra vocês que acaba me atendendo perfeitamente. Quando eu tô com muita olheira. Toda essa parte aqui do meu olho é olheira também, e eu vou mostrar pra vocês camuflando de um lado e depois eu vou camuflar de outro, de uma outra forma, pra vocês verem que dá muita diferença. Então essa aqui é a tonalidade da minha olheira, então vamos lá pra corrigir. O corretivo que eu mais gosto de usar pra fazer essa correção, pra tirar esse ar descansado, é o corretivo pêssego da Mary Kay. E ele é mais puxado do pêssego. E eu aplico dessa forma, com o próprio pincelzinho, porque esse é meu, e eu venho dando batidinhas aqui, ó, com a esponjinha úmida. Você pode usar o dedo, se você quiser, tá? Esse corretivo tem uma textura maravilhosa, e você pode usar o dedo, ó. E olha como ele já dá uma bela de uma camuflada. Se você quiser aplicar com o dedo, deixa eu aplicar só mais um pouquinho aqui, ó, só pra você ver. Com o dedo vai ficar mais produto, mais excesso de produto. Mas normalmente, como eu uso uma base que ela tem mais cobertura, eu gosto de tirar um pouco do excesso desse produto, então por isso que eu aplico com a esponjinha, pra que eu tenha um resultado no final, de não ter acúmulo de produto aqui. Então, desse lado, eu fiz a camuflagem com o corretivo pêssego. E agora eu vou mostrar do outro lado, de uma outra forma, que se você não tiver o corretivo pêssego, você pode camuflar também com o corretivo, ou da tonalidade da sua pele, ou um corretivo um pouquinho mais claro. Esse corretivo é um corretivo pra você aplicar por cima da base, se você quiser. Ou aplicar um corretivo de iluminação. Vai depender da sua vontade, do seu gosto pessoal e daquilo que serve pra você. Eu tô mostrando aqui a forma que me atende, que serve pra mim, e é uma forma que eu gosto. Mas olha como ele já dá aquela camuflada, e por isso que eu sou apaixonada nesse produto. Esse aqui é o Beige 2, ele não tá mais na linha da Mary Kay, mas você pode usar o corretivo que você quiser. E ó, ele é mais aproximado a tonalidade da minha base, um pouquinho mais claro que a minha base. Mas eu poderia usar ou o Light Beige dessa linha, ou o Deep Beige dessa linha, que me atenderia perfeitamente. E aí ó, eu vou vir aqui com os dedinhos também. Eu tô usando dois produtos diferentes, gente, pra vocês saberem que vocês podem usar. Esse corretivo ele rende muito, eu gosto muito dele também, tanto um quanto o outro. E aí eu já venho aqui na parte de cima e espalhando. Ele já camuflou tudinho, tudinho. E é importante você espalhar esse produto, porque pra você não ter acúmulo de produto mesmo na pele. Então se você quiser vir com a esponhinha aqui, ó, só pra dar um acabamentinho, pode vir. E aí você vai usar a base na textura que te agrada mais. Se você gosta de base mais reboco, usa base mais reboco. Se você gosta de base mais leve, usa base mais leve. O que acontece é que quanto mais leve a base, menos cobertura você vai ter. Então se você quiser cobrir alguma manchinha, alguma coisa, o corretivo aqui já fez a camuflagem. E eu vou ensinar vocês a passar a base por cima desses corretivos, quando você... Porque o que acontece? Você não pode arrastar, porque senão você vai tirar o produto que você colocou. Como eu aplico a base, gente? Dando batidinhas, ó. Eu não arrasto, ó. Por quê? Porque eu preciso de cobertura e eu preciso deixar esse corretivo que eu apliquei no lugar. Porque se eu arrastar, eu tiro esse corretivo do lugar. E aí eu venho com a espondinha, ó, e dou o acabamento. Sempre dando batidinhas. Sempre dando batidinhas. Porque tudo que você arrasta, você vai arrastar pra algum lugar. E se você não tomar cuidado, você vai tirar todo aquele corretivo que você colocou. E aí a sua pele vai ficar todinha manchada. E olha aí como camuflou tudinho. As manchinhas, todinha a parte de olheira. E olha aí como eu faço a camuflagem das minhas olheiras e das minhas manchinhas. É super fácil fazer. Você só precisa saber qual é a quantidade de produto, porque você tem que colocar pouquinho produto. Esses dois dedinhos que eu tô mexendo, esses dois dedinhos são os dedinhos da beleza. É o dedo que a gente tem menos força na mão. E é o dedo que a gente deve usar pra poder aplicar, por exemplo, o hidratante. Pra aplicar produtos de beleza mesmo. Os cuidados com a pele. Usar esses dedinhos aqui da beleza. E esse dedinho aqui, que é o dedinho anelar. A gente faz a aplicação do corretivo. Porque a gente não arrasta o produto. Porque a gente não tem muita força nesse dedo. E a gente acaba depositando o produto. Então, essa é a minha diquinha pra você. E aí, depois disso, se você quiser, você pode usar um corretivo mais claro pra fazer a iluminação. Eu não vou usar. E é assim que eu finalizo esse vídeo pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica de como eu uso os produtos. De como eu faço a aplicação dos produtos. E de como eu faço a camuflagem das minhas olheiras e das manchinhas. Vou finalizando esse vídeo por aqui, desse jeito mesmo. Porque eu vou testar outros produtos. Vou fazer outro vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!